E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sou o Washington Lisboa e a partir de agora a gente vai falar aqui sobre esse trágico acidente de Marília Mendonça onde o pai do filho de Marília expõe uma tentativa de crime e faz um grande alerta Olha só, na tarde de hoje, o ex-namorado da cantora Marília Mendonça, o também artista sertanejo Murilo Rufo surpreendeu os seguidores ao compartilhar um alerta de crime em uma de suas redes sociais Na conta oficial, o cantor disse que é alguém que está fingindo ser ele para conseguir enganar os seus contatos e pegar dinheiro Na publicação, o artista compartilhou um print de uma mensagem suspeita Atenção amigos, estão se passando por mim através deste número abaixo, não sou eu disse Murilo, que é pai do filho de Marília Mendonça, por meio de suas redes sociais Em entrevista ao Fantástico, Murilo contou o quanto está abalado com o falecimento precoce de sua ex-namorada com quem se tornou pai de Léo, que fará o segundo aniversário em dezembro O cantor diz que terá que ser forte, pois está sendo difícil lidar com a perda da ex-companheira com quem se relacionou por cerca de um ano Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês E aí, o que você acha sobre isso? Quem será o culpado dessa tragédia que afetou a música sertaneja? Bem, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal!